E aí gente, beleza? Aqui é o Joãoji. E bom, a gente vai continuar ganhando essa série de Pokémon Blue Stars 2 Monotype Ground. E bom, a equipe tem... controle... controle... é... caramba, mano. Os controles já começaram bem, mano. E bom, a equipe tem exatamente desse jeito. Eu upei todo mundo, eles evoluíram. E bom, é... basicamente tá assim. Os dois tá com o mesmo número de despachou-ataque, que... que legal. E bom, eu tenho uma estratégia já pra ganhar desse ginásio facilmente, mano. Tipo, se apesar de um pouquinho de save state, mas... não é tão difícil não. É mais questão de estratégia mesmo. Que, bom, o que eu tentei fazer? Eu tentei começar com o próprio March Tomp mesmo, mano. Porque ele tem o quê? Um Don Fan. E o Don Fan é bom porque, cara, me deu ataque errado. Comecei bem, mano. Comecei muito bem. Ele dá 100 de ataque, mas isso aí não é muito ruim, não. Então, bom, e também dá um bite, porque o bite é... Ah, porque o bite é bom, né, mano? Então, é... Dessa vez eu não consegui, mano. Dessa vez não, hein, velho. Caramba, crítico. Boa, March Tomp. Bom, o Frank é nível 22. Agora um Gligar. Gligar também pode deixar o March Tomp. Porque, ó, ele vai ficar dando Swords Dance. E o que você pode fazer? Se ele não te atacar, você pode simplesmente matar ele. Se acertar, né? Carambolas, mano. March Tomp tá... Ceguinho, mano. Um 100 de ataque já destruiu a visão, destruiu os olhos do March Tomp. Agora ele resolveu atacar, mano. Que lindo, né, velho? É, tô vendo que não vai dar certo, mano. Mas também ele só vai acertar o Water Gun quando... Sei lá, velho. Quando o Cruzeiro voltar pra Série A. É complicado, mano. Então, peraí. Beleza. Então, agora é o X-Cadrill. O X-Cadrill é um tantinho quanto mais fácil, velho. Porque... Nem é mais tão fácil assim. Eu vou ter que trocar aqui pro Frank pra... É... Ele... Pra curar o nosso outro bicho. Que eu já esqueci o nome, tá? Beleza. O Frank vai morrer. É normal. Então, bom. Pelo menos agora sim o March Tomp foi conseguindo, né, mano? Que ele vai dar Swords. Aí eu já deixo ele mais lento. Que eu acho que agora eu já tô mais rápido do que ele, né? Tô. Então, crítico. Boa. Eu derrotar aqui errado e foi crítico, mano. Que bom. Então, beleza. Vai ganhando o Thor. Que é o líder do ginásio do tipo... Do tipo Ground. Então, beleza. Tamo aqui. Agora ele liberou aquele caminho que tinha umas B-Drill. E bom, é... Tem um mano que perguntou num vídeo antigo de Pokémon Blue Stars 2. Como que pega o... O Haltz e o Froak. É aqui que pega. Exatamente aqui. Então, é só ficar procurando o que você acha um dos dois. E bom. Agora aqui esse caminho já tá liberado. Então, já dá pra gente... Eu vou deixar agora o Frank na frente, né, mano? O Frank Jr. E... Bom. Vamos prosseguir, né, velho? Aqui... Não, eu não tentei, não. Pensei que tinha item. Então, bom. Aqui vai ter uns Pokémon de gelo. Então, se você tiver um tipo fogo, é bom pra treinar aqui. O problema também é que ele está em um nível meio baixo, né, mano? Então, até um pós-1sting leva. Então, agora uma Amaura. A Amaura já é um pouquinho mais complicado, velho. Da outra vez que eu queria zerar esse jogo, eu quase usei uma Amaura, velho. Só que eu acho que ou eu não achei ou não achei com a Naturi boa. Agora eu não lembro. Mas se ela fosse tipo ground, ia ser bem legal. Porque eu ia querer usar mesmo. Então... Ia ser algo bem bonito. Tá, então aqui o pessoal tá bem baixo o nível deles. Eu não sei porque o criador fez isso depois de você passar do ginásio. Porque o ginásio tá um nível um pouquinho alto, né, velho? Então, faria mais sentido deixar mais ou menos nível 15. Oh, o nome do cara é Bugzão. Ok, né? Tá, então... Eu não sei se ele fez porque de verdade era um bug ou se ele é só porque ele é do tipo bug mesmo. Então, tá, ó. A Lulapix. A Lulapix tem Snow Warning. Mano, eu tenho uma pergunta, velho. Ah, tá, achei a Amaura. Então, é, eu acho que eu usei mesmo. Tem como matar um Shedinja? Não, peraí. Se você colocar... Se você tiver essa habilidade ou colocar um Hail, um Shedinja pode morrer ou tem algum item que não faça isso? Tá bom, né? Bom, tem um cara em cima da mesa, velho. Acho que tá o contrário, né, mano? É, peraí. Meu Rocky Robs tá no nível 24, eu tô pensando em qual forma evoluir ele. Ah, mano. Aí você tem que perguntar pra ele. Ele começa a falar. Aí você começa a fugir. Entendeu? Essa é a lógica da Terra, tá ligado? Então... Ah, e também tem uma coisa que eu queria falar, velho. É... O primeiro episódio pegou até o momento aqui, tá com 70 e poucos likes, velho. Muito obrigado. E... Tomara que o resto da série tenha um bom feedback, né, mano? Porque... Sinceramente, eu acho que só... Acho que só... Acho que só não gostaram muito de Pokémon Let's Go Pikachu ou Let's Go Eevee. Porque... É, não sei, mano. Porque Blue Stars 2 é meio antigo e o Let's Go recebeu uma autorização. Acho que foi mais porque ou gostam muito ou... Ou não gostam muito... Ou não gostam da outra, né? E, bom, aqui tem um item que, se não me engano, é uma Moon Stone, né? É uma Moon Stone... Caramba, eu lembrei, mano. Me sinto um... Um lembrador. Lembrador. Isso nem existe, mano. E olha que da hora, velho. A batalha em dupla nesse jogo é muito... É muito legalzinha, mano. Porque... Muda o... É... O coisa que fica a vida, tá ligado? Não sei exatamente o nome disso aí, mas... Ok. Então, bom. Eu não lembro exatamente que nível evoluiu. O... O Nidol King. E aqui também tem item, não. Mas, mano. Um negócio que eu quase nunca vejo em Hack Room é item escondido, mano. Tanto que ele tá... Caramba. Eu não sei se eu quis fazer uma piada ou se eu... Ou se eu literalmente não vi mesmo. Tá, então Horn Attack. Horn Attack eu vou tirar aqui o pack. Porque o pack não vai ser mais tão necessário. E, bom. Depois eu vou ver qual que é o nível bom pra evoluir ele. Porque eu quero que ele pegue um Poison Jab e... Eu não lembro se ele aprende Earthquake. Mas, de boa. Então... Tem item ali. Mas eu não tô muito afim de pegar, não. Prefiro batalhar um pouquinho, né, mano? Pra pegar um pouco de TC. É quatro Pokémon, mano. Ok. Então... Bom. Eu não vou nem usar Repel, né, mano? Vai que apareça um Pokémon da hora. Nossa, que é o Rupee, mano. Ele vira, tipo, Dark depois, né, mano? É. E, bom. Acho que essa vai ser provavelmente a última série de Blue Stars 2 no canal. Porque... Já tem aquela primeira. Que foi a primeira série depois da volta do canal. E essa aqui é provavelmente a última. Mas um dia talvez eu volte. Talvez... Se um dia eu tiver um PCzão da hora. Talvez eu faça série de Blue Stars 2 versus, né, mano? Ia ser bem legal. Tipo, versus e colocar as duas telas junto. E, bom. Não lembro se o Bidril tem Levitate, mano. Mas vou torcer... Ah, ele não tem. Boa. Mas, de qualquer forma, não foi tão bom assim. Confusion. Ah, de boa. Pensei que ia me levar de um jeito humilhante. Então, a gente vai aqui com o Water Gun. E, beleza, mano. Eu levei os dois. Eles dão bastante XP até. E, mano. Eu tô preparando um vídeo de Pokémon Let's Go Lug. É de todos os ginásios. Então... Provavelmente uma moça aqui, velho. Ela também vai dar um item pra gente. Ou um Eevee, né, mano? Agora eu não tenho certeza. Mas, de boa. Ela pegou um Mintino agora mesmo, né, mano? Em tese, poderia estar com um HP menor. Então, beleza, velho. Ela começa com o Mintino. Dá um Horn Attack. Eita, pela Calm Mind aí. Já é... Já é meio chato, né, mano? Mas, de boa. Consegui levar. Agora um Haltz. É bem perigoso. Então, eu vou colocar um March Tomp, né, mano? Mano, tá. Dá um Takeo. Critical Hit, boa. March Tomp, Deus. Então, tá. Beleza. Deixa eu colocar aqui o Frank, né, mano? E Horn Attack. Quase, hein, mano? Na Girit. Ele tá mais rápido do que eu. Caramba, mano. Ele acertou um Blizzard na cara, velho. Isso é louco, mano. Tá, de boa. Nível 20... Nível... Nível. Então, tá. Mud Bomb. Mud Bomb. Eu não lembro se é melhor que o Mud Shot, velho. Deixa eu ver aqui. Mud Bomb é... Default é Mud Ball. Ah, tá. Pode tirar a Curse também, mano. Eu vou tirar o Bide, velho. Porque eu não tô usando. Porque, tipo, é bom tirar a Speed e tirar a Curse também, mano. Então, isso é muito bom. Agora você ganha um Quick Claw e acho que você ganha um Weave também, né? Não. Não é agora que você ganha um Weave. Mas, se eu não me engano, não tem como você ganhar um Weave. Então, vamos ver aqui o que tem. Widow. E, bom, é naquele... Eu rejoguei o jogo do... É, de Let's... Eu reservei Let's Go Lug. Eu não sei se essa palavra existe, mas de boa. Se não existe, agora existe. Eu rejoguei o jogo inteiro. E... Eu gravei todos os ginásios e a liga. Tipo, sem Save State nem nada. Só Speed, às vezes. Porque, às vezes, fica meio chato, sabe? Então, bom, aqui... Eita. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? E, mano, eu sinceramente... Mano, é por isso que eu gosto dessa Hacker Room. É por isso que eu amo essa Hacker Room, velho. É uma das minhas favoritas. No caso, do Lobo Stars 2. E, voltando ao assunto aqui do Let's Go Lug. Eu vou fazer... Caramba, mano. Isso aí é uma... É um laguinho inteiro. Caramba, mano. Esse Lapras aí é brabo, hein, mano? Tá, então... É... Eu pretendo fazer esse vídeo. No caso, já está tudo... Já está tudo feito. Já coloquei no Drive. Já vou... Já dá para editar. E eu vou lançar no dia do download. Então... Já... Já até preparei a Thumb. Só falta editar o vídeo que eu não vou deixar baixado no celular. Para não gastar memória. Está no Google Drive. É, fiz um arquivo zip. E aparece um Antike, velho. Que random. Sério. O lugar mais aleatório para aparecer um Antike, velho. Então... Agora sim. Hearthstone... Hearthstone Town. Esse cara aqui, ele vai dar alguma coisa para a gente... Não. Não era ele, não. Mas, se não me engano, tem uma casa aqui que você pega um Magby. Acho que é com esse cara aqui, para falar a verdade. É. Deixa eu ver. É com esse cara mesmo. Você pega um Magby. Então, eu não vou usar, porque eu não posso, né, velho. Então, eu já vou guardar ele aqui. E tem esse cara aqui do lado, se eu não me engano, é o Daycare. Não o Daycare inteiro, para você fazer... Ovo, essas coisas. É mais o Daycare para... É... Cuidar do seu Pokémon mesmo, ó. Aí, viu? É. Se não estiver contento em vídeo, se dá para fazer mais o gimnasio. Não, mas dá para fazer alguma coisa, mano. Então, vamos ver os Pokémon que tem por aqui. Que tem cinco Hyricains, se eu não me engano, né. É, cinco Hyricains mesmo. Caramba, mano. Até que eu lembro bastante desse jogo, velho. Tá impressionado. Eu lembro da época que não tinha essas pedras aqui. Porque tinha um bug que você não conseguia passar daqui depois. Tá, então. Aqui também tem coisas de usar o Surf. Aqui é até que bom, porque você pode achar Stary. Pode treinar, porque ela dá um XPzinho bom, ó. Depois de você derrotar ela, dá o quê? 205 de XP, mano. Dá mais XP do que eu lembrava. E, bom. Aqui embaixo tem mais uns Pokémon legalzinhos. Esse cara aqui quer batalhar, se não me engano. Esse aqui deixa você usar o Surf, né. Ou é o contrário. É. É, quase. Então, bom. Aqui tem alguns Pokémon que dá pra treinar, dá pra achar alguns Pokémon também. Tipo, o Staryl aqui é bem bom, porque você pode, sei lá, fazer um Monotype Água ou Psychic. E já ter um Staryl aqui, que vai ser, tipo, psíquico. Que eu ia zerar Pokémon Ultramoon, mas... Não deu. Então, caramba, não paro de falar com ela, velho. Caramba, então... Vamos ver o que esse cara tá vendendo, né, velho. Tá vendendo Lightwalk, que é o item pro Pikachu. Se eu não me engano. Não precisa ser só pro Pikachu. É, é só do Pikachu mesmo. Então, aqui tem Quick Claw também. E tem bastante coisa. Tô com 32k de dinheiro. E, bom, esse ginásio aqui que é o próximo, se eu não me engano, é do tipo lutador, né, velho. Só que eu não tenho certeza. Deixa eu ver se é do tipo lutador mesmo. É, aparentemente é do tipo lutador. Então, vamos tentar fazer o ginásio, né, velho. Tomara que não seja tão difícil. Ok, derrotei todo mundo aqui. E, bom, uma coisa que eu percebi que quando tá cortado, no caso, tipo, quando não tá gravando, ele tá mais lagando. Eu acho meio estranho. Quando eu tô gravando, ele não laga. Então, beleza. Se não me engano, o nome do líder do ginásio é Eric, mano. Então, tá bom. Vou mostrar pra ele que ele está enganado. Eu nem li o diálogo, mas tudo bem. Tá, então, olá. Meu nome é João. É, sou mais um desafiante. É, é Grant, mano. Não sei por que ele falou Eric, mano. Mas de boa. Então, bom, uma estratégia aqui relativamente boa, mano, é tentar deixar ele envenenado, velho. Aí, deixei envenenado e GG, velho. Agora é só dar uns Lear. Deixa eu ver, mano. Lear, Swords Dance. Eita, peraí. Tu me destruiu as pernas, velho. Ai, caramba, Super Power. Tá bom, né? Então, não vale muito a pena dar o Lear. É, se bem que vale a pena sim. Depois eu tento bater nele com o Teiko, né, mano. Então, ok, Super Power. O bom é que ele vai perder defesa e ataque, mano. Então, é talvez o Teiko consiga levar ele agora. Eu tenho quase certeza. Ah, carambolas, velho. Nem ferrando que eu vou conseguir levar. Isso é louco, mano. Esse bicho vai me destruir, mano. O que eu posso fazer assim é da Mud Bomb até diminuir a Kirish. Ah, deu crítico. Ok. Então, agora só que... Mano, esse ginásio é muito difícil, velho. Mas vocês não tem noção. Você precisa de um Pokémon voador, tipo, muito brabo aqui, velho. Sério. Porque senão você não vai conseguir levar. Ah, só se ele errar é só você conseguir fazer ele errar todos os ataques possíveis pra errar, tá ligado? Então, bom. O Mud Bomb aparentemente não quer mais diminuir a Kirish. Eu nem sei se... Ah, eu diminui um pouquinho, pelo menos. Então, a gente pode até conseguir levar, mas vai ser tudo na base da cagada mesmo, mano. Então, bom. Eu vou treinar em off, porque aparentemente eu não vou conseguir vencer aqui. Então, é. Tá, eu aceitei a derrota. Então, bom. Eu vou dar uma treinada, né? Opa, todo mundo pro nível 30. Ou até passar um pouquinho no nível 30. Porque vai ser bem melhor. E aqui do lado não tem nada, porque... Por onde que a gente tem que prosseguir? A gente tem que prosseguir exatamente por aqui. Mas primeiro você tem que vencer o ginásio. Pra conseguir passar daquela parte. Então, bom. Eu não sei exatamente aonde que eu vou treinar. Porque tem a grama que fica aqui. Na rota 2. E porque ela tem uns pokémon no nível bem baixo. Acho que eu vou treinar com as Styros mesmo, mano. E tem... Opa, esse cara aqui tem o quê? Ah, é um Porygon. É, não quero Porygon, não. Então, é. Deixa eu ver aqui. Esse cara aqui é... Sei lá o que ele fala. Então, beleza. E, bom. Infelizmente não tem outro pokémon tipo Ground aqui pra gente pegar, se eu não me engano, né, mano? Mas como que tem a Maura, só que ela nem é do tipo Ground. Então, é. Tá, então... Não tem muito o que fazer aqui, velho. O máximo que dá pra é treinar aqui. Nessa grama ou ali na água mesmo. Caçando estádio e batalhando contra estádio. Ou não, né? Que é só nível 7. Vai se ferrar. Então, bom. No próximo episódio a gente continua. Falou. E... Falou. De novo.